O canal Pé de Borracha, o mundo sob rodas. Aqui o sistema de abastecimento de assalto na máquina. O operador vai soltando o tanto de assalto necessário. Música Já está juntando um bom tanto de curiosa ali, ó. É isso aí, galera. Já deixa aquele seu like, porque isso aqui dá trabalho de fazer, né? Mas ao mesmo tempo que dá trabalho é prazeroso, é bom demais, né? Vamos arrumar. Já vem o rolo compressor logo em seguida pra... Bom, vamos ver. Bom, vamos ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.